Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo de previsão de tempo para a primeira semana deste mês de outubro, tempo severo na região sul e volumes que já pode atingir a média do mês em parte do sudeste. Pessoal, se inscreva aí no canal se não é inscrito para ajudar o canal, tá bom? Dá aquele joinha para fortalecer. Meu muito obrigado, um abraço a todos vocês. Uma mudança de padrão proporcionou o aumento da umidade em boa parte do Brasil, com chuvas e tempestades atingindo o centro-oeste, o norte, o sudeste e o sul. Esse padrão continua com chuvas mais volumosas como antes. O bloqueio atmosférico chegou ao seu fim no fim das últimas semanas e a onda de calor histórico já não é mais uma ameaça. Uma mudança drástica aconteceu com a incursão de uma massa de ar frio na região sul e no leste do sudeste, juntamente com a ocorrência de chuvas de até forte intensidade no centro-oeste e no sudeste. Esse padrão mais frio e úmido se mantém para essa primeira semana de outubro, com chuvas expressivas previstas para as regiões sul e sudeste, que pode proporcionar transtornos uma vez que os acumulados previstos excedem os 100 milímetros e para a parte do sudeste se aproxima muito da média climática do mês. Aliás, a primeira quinzena de outubro deve ser marcada pela frequência de sistema de baixa pressão e frontais atuando sobre o centro-sul do Brasil, principalmente entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Ao longo de toda a semana, há previsão de chuva todos os dias na região sul, sudeste e centro-oeste, sendo mais volumosas e intensas no sul e no sudeste. Tchau! 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 Tchau!